E foi apresentado o primeiro Manual de Procedimentos Operacionais contra Tráfico de Pessoas, um documento que pretende combater o tráfico humano, contando com parcerias internas e externas, como a dos Estados Unidos e de organizações internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações. Apresentação nesta manhã de quinta-feira na Praia, do primeiro Manual de Procedimentos Operacionais contra Tráfico de Pessoas, um documento-guia elaborado pela OIM, Organização Internacional para as Migrações e pelo Governo de Cabo Verde, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, em 170 mil dólares, cerca de 16 mil contos. Os Estados Unidos estão satisfeitos por apoiar estas parcerias aqui em Cabo Verde, através da OIM e Nações Unidas. Estamos desejosos em continuar a providenciar apoio, incluindo o financiamento de um novo projeto em andamento da International Center for Migration Policy Development, divulgo ICMPD, que irá trabalhar no fortalecimento do Observatório de Tráfico de Pessoas de Cabo Verde. Um manual com linguagem simples, prático, fruto de uma abordagem multissetorial com enfoque na prevenção, investigação e punição aos traficantes de seres humanos. Ademais, o contexto mundial de pandemia da Covid-19 veio agravar substancialmente a vulnerabilidade das pessoas, expondo-as ao risco de tráfico humano. O aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade, sem meios de subsistência, sem o seu trabalho e desesperadas. Desesperadas à procura de oportunidades e são, em algum momento, podem estar no risco de serem abusadas e exploradas, ludibriadas por traficantes mal intencionados. Um documento pertinente elaborado com uma participação efetiva e fundamental da sociedade civil cabo-verdeana, com enfoque no combate efetivo ao tráfico de pessoas. Pela experiência em que a CRID esteve, não no apoio ao retorno da criança, mas no apoio ao retorno das duas jovens da Nigéria, que foram vítimas do tráfico da exploração sexual. Então, é muito penoso. Temos que nos colocar no lugar de pais, de mães, se fossem os nossos filhos. Então, tendo um guia, tendo um manual que nos oriente, nada como assumirmos as responsabilidades enquanto profissionais. Considerado um dos crimes mais idiotos, o tráfico humano é um dos grandes males das sociedades atuais. Segundo as Nações Unidas, dois terços das vítimas mundiais do tráfico humano são mulheres e crianças. Em Cabo Verde, o fenómeno é recente, mas o governo diz estar a atuar de forma preventiva e preparado para punir os eventuais traficantes. Pelo que este manual, fruto de uma abordagem multissetorial, chega em boa hora. O governo de Cabo Verde tem promovido o reforço das capacidades das autoridades competentes e organizações da sociedade civil relevantes em matéria de investigação e repressão do tráfico de pessoas, como também no domínio de prevenção e de proteção das vítimas de tráfico. A luta contra o tráfico de pessoas no mundo é um imperativo legal e de consciência. Em nome da dignidade do ser humano.